Bom, boa noite a todos. Inicialmente, agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pela oportunidade de reunir experts em circulação extracorpórea e ter uma audiência bastante ampla, pessoas bastante interessadas nesses temas. Agradecer à Livanova pelo suporte que está sendo dado para que aconteça esse webinar hoje. Então, nós vamos contar com três palestrantes e, dividindo comigo essa função de moderador, nós temos o Acrisio. Então, vou passar a palavra para o Acrisio para que ele possa dar as boas-vindas e apresentar o primeiro palestrante da noite. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente moderando um webinar com pessoas tão experientes e que têm tanto a nos ajudar, doutor Luquezzi, doutor Canel e doutor Fiorelli. E o tema em si do nosso webinar, como as últimas inovações melhoraram, melhoram e melhoraram a performance da situação extracorpórea e na ECMO, por si só é um tema que desperta um grande interesse na comunidade dos cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares, fisioterapeutas, enfim, já que é um aspecto multidisciplinar envolvido a isso tudo. Sem mais delongas, vamos começar então. e eu gostaria de chamar o primeiro palestrante, o meu amigo, doutor Alfredo Inácio Fiorelli. Doutor Fiorelli é diretor da Unidade Cirúrgica de Perfusão e Assistência Cardiorrespiratória do INCOR, Instituto do Coração em São Paulo, e professor livre docente em cirurgia cardiovascular pela Faculdade de Medicina da URSS. Professor Fiorelli, por favor, muito obrigado e pode começar a sua apresentação. Primeiramente, boa noite a todos, a todos os amigos, colegas, estamos sempre juntos, só que agora nós estamos numa situação virtual, né, mas é muito bom ter oportunidade de encontrá-los. Parabenizar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pela criação da Sociedade da Academia Virtual e tendo oportunidade de debater e conversar com colegas que a gente tanto estima e sempre acaba nos encontrando em congresso. O tema que me coube era, qual o impacto de uma perfusão de alta tecnologia e todos os recursos disponíveis na segurança e recuperação do paciente? Bastante coisa. Ora, a cirurgia cardíaca cada vez mais, ela tem avançado procurando diferentes afecções, múltiplas comorbidades, pacientes cada vez mais complexos e não tenha dúvida que a ampliação das indicações, elas têm aumentado. Para que isso possa ocorrer de uma forma harmônica, para que possa produzir efeitos e melhorias com bons resultados, é importante que cada vez mais nós venhamos a entender os mecanismos fisiopatológicos que envolvem as doenças, a constituição do hard team que há muito tempo vem se falando e cada vez mais se faz necessário, e adaptação para a incorporação de novas tecnologias. Se nós olharmos desde os anos 50 e o perfil do atual centro cirúrgico, nós já vemos que existe uma diferença muito grande entre eles e já podemos observar o quanto de tecnologia foi incorporada. Eu peço só licença a todos, eu gostaria de apresentar esse diapositivo. Aqui nós temos o oxigenador de placa, de membrana, o Landé, que entrou nos anos 70, e ele foi utilizado no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro, num paciente que estava em insuficiência respiratória aguda. E quem acabou utilizando sobre a forma de ECMO foi o professor Ottoni, quem conhece aqui o Sr. Gilberto Umbelina, uma forma de a gente não esquecer pessoas que apresentaram a contribuição para nós. O que é uma circulação enxacorpórea ideal? Ora, é aquela que vem a produzir o menor agressão, considerando-se que essa corpórea é extremamente deletéria para o organismo, e o que se procura encontrar, entre outras coisas, é uma biocompatibilidade dos materiais. Biocompatibilidade é essa que existe, mas nós não conseguimos tirar a trombogenicidade. De tal forma que existe o desencadeamento de uma resposta inflamatória, que quanto mais intensa, é muito termida por nós, porque nós sabemos as graves consequências que o paciente vem acabar enfrentando. Que o traumatismo aos elementos do sangue seja menor, e que principalmente sejamos trabalhando dentro com equipamentos altamente seguros. Se nós analisarmos a evolução, o perfil das incorporações de diferentes oxigenadores, nem com todos aqui representados, nós vamos observando que a partir dos anos 90, esta incorporação vem se tornando cada vez maior. Isto ocorre não só nos oxigenadores, são diferentes tecnologias que têm entrado na circulação extracorpórea. E na própria cirurgia, como nós podemos observar. O importante é o seguinte, até alguns anos atrás, se procurava trabalhar com a circulação extracorpórea, determinando-se o fluxo através de 2,200, 2,400, que é o índice cardíaco, e trabalhando em função da superfície corpórea. Ora, nós sabemos que elementos diferentes, pessoas diferentes, podem apresentar a mesma superfície corpórea. Mas será que basta trabalhar com este fluxo e a manutenção de uma pressão? Isto nem sempre é verdadeiro. E cada vez mais tem-se procurado estudar e observando-se que a lesão renal é um grande marcador como um índice de como foi a perfusão durante a cirurgia cardíaca. Como que o organismo foi perfundido, se houve uma liberação de oxigênio para o tecido, ou se ele acabou entrando em um sofrimento. E esse sofrimento acaba lesando diferentes órgãos, entre eles o rim, e sabe-se que cerca de 20 a 30% dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, de alguma forma eles apresentam uma insuficiência renal aguda. E 5% desses pacientes acabam tendo uma terapia de reposição renal. Ora, a insuficiência renal, o aumento de creatinina, por si só nós sabemos que é fator de mortalidade. E quando se procura, cada vez mais, fazer uma perfusão guiada por metas, procurando-se reduzir a insuficiência renal, isso aqui foi um trial randomizado, e ele já mostra muito bem que o que se procura fazer com metas é ter a liberação de oxigênio compatível para cada caso, para cada paciente nas suas diferentes situações clínicas, tipo de anomalia operado, tipo de anestesia. Então, procure-se trabalhar com uma visão um pouco maior. E vejam, aqui em azul, que os pacientes que acabaram tendo uma perfusão tradicional, eles acabaram evoluindo com uma complicação maior. Ora, então, agora a gente já começa a analisar que o fluxo de perfusão, ele vai atender o plano anestésico, a pressão arterial, oximetria, temperatura, o equilíbrio ácido básico, lactato, que são parâmetros que devem ser muito bem controlados durante a perfusão. E quanto mais rápido obtivermos esses resultados, tanto maior será a tomada de decisão, aonde a oferta de oxigênio passa a ter um papel importante, que é o que nós vamos trabalhar e oferecer ao tecido. E agora entra em jogo a concentração de hemoglobina, saturação e a resistência vascular periférica. Ou seja, é uma análise do paciente como um todo. Para que isso aconteça, é claro que diferentes tecnologias vão ter que ser incorporadas para que nós tenhamos essas informações o mais rápido possível. E para que as tomadas de decisão também ocorram em tempo hábil. Aqui nós podemos observar uma comparação em outro evento, em outro estudo, mostrando que não só a essência renal, mas ele interfere diretamente na mortalidade. Então, eu pontuei algumas das tecnologias que foram incorporadas e vou citá-las e comentar e depois, no final, a gente pode até bater um papo um pouco mais longo. Veja, monitorização da anticoagulação, nós trouxemos um laboratório para dentro do centro cirúrgico, trabalhando com tecnologia de point of care, onde não só hoje nós temos o valor do tempo de acoagulação, mas nós podemos obter também pela lâmina a determinação de pH, gasometria, sódio, eletrodes, enfim, isto faz com que nós tenhamos essas informações em curto espaço de tempo, 3, 4, 5 minutos. Dependendo da instituição, muitas vezes, nós demoramos um tempo muito grande. Apesar de nós termos um laboratório dentro do instituto, muitas vezes, a gasometria chega quando o paciente, muitas vezes, já está saindo dessa corpórea. Então, ele já é um outro paciente e aí as coisas começam a se tornar um pouco mais complicadas. Muito se fala a respeito das lesões cerebrais e nós temos vários fatores aqui, quer o estado de perfusão, quer a liberação de microagregados e embolia. Eu trouxe esse trabalho que eu achei muito interessante, não só porque nós podemos trabalhar com sensores de bolha, mas ele procura fazer uma coisa diferente através de ultrassom arrebentar as microbolhas. E isso é muito interessante. Vejam aqui que não trata-se de um filtro, mas um ultrassom que as bolhas vão sendo partidas e em função do tamanho do ultrassom, da potência do ultrassom, pode-se obter inclusive uma redução de 90% das microbolhas, mesmo trabalhando com fluxo de 5 litros. Isso está em fase experimental. Mas não tenha dúvida que seguramente em curto espaço de tempo, isso desde que é uma indústria ou que se mostre realmente efetivo e que não lese outros elementos celulares, ele vai acabar sendo incorporado. A impressora 3D, ela tem sido incorporada na cirurgia de diferentes formas, principalmente nas cirurgias dos aneurismas, ventrículo, esquerdo e está ganhando um espaço muito grande. E coisas do passado que se avaliava o tipo de cânula e o Dr. Canil tem estudado muito isso no Instituto Coração, fazendo um laboratório in vitro e mesmo mostrando que diferentes cânulas podem apresentar diferentes performances. E aqui, nesse trabalho, olha que interessante, coisa que intuitivamente uma cânula que tem uma posição frontal aqui no final da cânula ou que forma de leque. Isso daqui, quando colocado e analisado, vejam que nós podemos observar que a tensão na parede acaba sendo extremamente diferente. O fluxo pulsátil muito foi discutido, muito se tentou incorporar na cirurgia cardíaca, mas os efeitos deles traumáticos são muito maiores. Então vejam que às vezes existem avanços que são incorporados e outros. Na verdade, se prefere manter exatamente pelo dano que acaba trazendo nos elementos celulares. Apesar da perfusão levar a uma redução pelo seu caráter de fluxo contínuo e outros fatores, tendo lactato como um grande marcador, quando se usa o fluxo pulsátil, isso trabalhando-se associado com o balão intraórtico, há uma redução. Porém, ninguém vai instalar um balão intraórtico e nós estamos com um trabalho para ser desenvolvido os doentes que já têm balão intraórtico deixar o balão ligado ou não para se manter um fluxo durante a perfusão. Vale a pena? Existem alguns que dizem que sim, outros que não. a monitorização da pressão cerebral, essa daqui é sempre muito bem-vinda, o BIS ganhou um espaço muito grande, principalmente na condição da anestesia, tem um impacto grande que orienta qual o nível de anestésico a ser adotado e aplicado. O Doppler transcraniano tem um problema muito sério, para aplicação clínica ele é bom em cirurgia, ele é muito complicado porque uma simples variação do eletrodo traz um transtorno muito grande, a necessidade de se ter um especialista na avaliação. Por outro lado, a oximetria cerebral, onde nós vamos analisar exatamente como que está a liberação de oxigênio para o tecido cerebral, que tem uma importância grande, esse tem um valor maior, onde nós vamos analisar através de infravermelho como que está a saturação regional e a liberação de O2 nos capilares e consequentemente a extração conhecendo-se o conteúdo de O2 tanto arterial quanto venoso. E isso nos dá informações através já de um gabarito, de valores previamente determinados aonde nós podemos ver a diferença em cada um dos hemisférios. E nesta meta-análise pode-se observar que quando se faz uma monitorização através do infravermelho que é o NIRS pode-se observar valores extremamente importantes. Aqui eu gostaria de mostrar e lembrar para todos nós o nosso saudoso professor Braile que tanto contribuiu em várias áreas da cirurgia e era amava a circulação extracorpórea construiu uma indústria e diga-se de passagem se muitos serviços hoje de cirurgia cardíaca conseguem sobreviver ou sobreviveram nós devemos muito ao professor Braile. E aqui nós temos a máquina que nós utilizamos dele entre outras que nós temos dentro do instituto e é uma máquina muito boa com uma boa performance e nós chegamos a inclusive discutir na melhoria da máquina através da sua monitorização mas com a crise principalmente agora nos últimos anos a situação ficou muito complicada mas eu não tenho dúvida que logo logo passaremos e isso será incorporado o que será muito bom que nós tenhamos uma tecnologia nacional as máquinas se sofisticaram em relação às máquinas dos anos 50 hoje elas estão semicomputadorizadas nós podemos ter diferentes informações mesmo os dispositivos que impulsionam o sangue também saindo da bomba rolete da bomba centrífuga e a bomba centrífuga hoje ela tem uma performance muito melhor porque a sua confecção o eixo ele é muito mais fácil fazer a calibração coisa que no passado era muito difícil esta é uma máquina uma vez que nós estamos falando de incorporação de novas tecnologias eu acho que é conhecida de muitos mas poucos acho que tiveram oportunidade de ver nós tivemos acabamos tendo a oportunidade de ter uma de uma forma muito favorável ela é uma máquina fantástica ela incorpora novas tecnologias onde nós podemos ter uma avaliação podendo trabalhar quer com bomba centrífuga com a bomba rolete os sensores de bolhas o sensor de nível sensores de temperatura enfim pode trabalhar com diferentes oxigenadores que nós sabemos que tem performance muito boa o seu circuito não requer a utilização daquela caçapa ele passa direto de tal forma que isso diminui o número de emendas que é um fator de turbulência e que leva a necrose a hemólise tem outros fatores interessantes na bomba que nós estamos vendo a equipe utilizando lá no Instituto Coração ela não é uma bomba que se começa a pegar e trabalhar há necessidade de se fazer um treinamento tendo em vista o número de informações mas depois ela é uma bomba extremamente simples nós fomos fazendo isso gradativamente hoje todos os perfusionistas operam de forma muito fácil a oclusão das cavas ela é feita de uma forma mecânica onde pode ser feito um ajuste na drenagem que é feita por ação gravitacional e aqui nós temos também nós temos utilizado ela fundamentalmente nos casos de trombo endarterectomia que é uma cirurgia mais complexa comparada à circulatória nas cardiopatias congênitas nos aneurismas e tem ido muito bem o sistema de reaproveitamento de sangue cada vez mas hoje incorporado porque eles se tornaram um sistema extremamente simples hoje o próprio perfusionista opera essa máquina e consegue fazer porque elas são extremamente automáticas nós temos utilizado fundamentalmente a Extra e a Autolog Autolog da Meritrônica a Esca da Livanova Autolog se adapta muito bem para os pacientes adultos porque ele requer um nível maior a Extra já tem uma performance melhor porque tem diferentes bolos e isto pode ser utilizado desde criança e adulto e nós temos utilizado em crianças para fazer uma lavagem do sangue que vai ser utilizada no perfusato de tal forma nós acabamos oferecendo células lavadas e ainda essa corpórea tem ido a campos maiores como na cirurgia fetal que ainda está numa fase ainda muito experimental e eu gostaria aqui de deixar meus cumprimentos ao professor Assad que me cedeu gentilmente esses slides nós temos ajudado nos seus experimentos lá no Instituto do Coração trabalhando com fetos de ovelhas e incorporando minicircuitos então o que nós estamos observando é que a circulação essa corpórea ela ganhou um espaço muito grande e eu tentei dar um passeio muito grande mas a segurança ora nos anos 50 é assim que nós tínhamos a Fórmula 1 aqui o Juan Manuel Fangio penta campeão e hoje nós temos a Ferrari que foi utilizada pilotada pelo Michael Schumacher e vejam que aqui o capacete o sistema de segurança eles não conseguiam prever consequentemente pegar um piloto da época e colocar hoje no Fórmula 1 vai ser um desastre como vice-versa seria verdadeiro o mesmo pode acabar acontecendo com relação a própria incorporação desses equipamentos tendo circuito venoso circuito arterial tendo essas informações mas muitas vezes alguém que deixa um circuito extremamente cheio deixando o paciente extremamente hipovolêmico já estou chegando ao fim e hoje se fala muito nas cirurgias seguras e nós temos que trabalhar com ela um avião cai não por um único motivo mas por diferentes e o número de pacientes que acabam morrendo por falta de ter incorporado no sistema o que se chama de uma cirurgia segura com um checklist com a formação de um heart muito bem organizado isso é de fundamental importância a trombendarterectomia que é uma cirurgia extremamente mais complexa do ponto de vista de perfusão não são só os equipamentos que entraram e melhoraram os resultados mas um planejamento e a formação de um heart todo incorporado e conhecendo eu espero não ter passado muito do tempo eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui com os colegas muito obrigado obrigado doutor Fiorelli Vinícius você pode apresentar o próximo vamos reservar as perguntas ao final tá bom pessoal obrigado professor Fiorelli lembrando que esse webinar está sendo gravado vai ser disponibilizado na plataforma no YouTube nos próximos dias agora eu gostaria de convidar o professor Luquezzi Fernando Antônio Luquezzi ele é diretor do hospital São Francisco e hospital da criança Santo Antônio cardiologia e transplantes da Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre professor e chefe de cirurgia cardiovascular ele nos apresentará o tema o que é uma circulação extracorpórea de alta tecnologia hoje no Brasil professor Luquezzi a palavra está com o senhor em primeiro lugar um abraço a todos meu agradecimento ao SBCCV pelo convite e é um prazer estar falando por um monte de gente é impressionante porque o número de participantes só sobe nós já estamos mais de 200 bem o meu tema é o que é uma circulação extracorpórea de alta tecnologia hoje no Brasil eu parto do princípio que tecnologia recente tem que ser incorporada então ninguém de nós hoje está querendo usar um Ford modelo A nós todos estamos tentando ir para carros cada vez mais desenvolvidos isso é a mesma coisa que todos os serviços de cirurgia cardíaca devem procurar passar para tecnologias mais recentes às vezes não se consegue incorporar tudo que existe mas a progressão ao longo da vida é fundamental eu diria o seguinte nessa primeira primeira máquina dessa corpórea que está no nosso museu é aquela velha máquina da Saba do D'Ângelo vocês observem que a Saba do D'Ângelo tinha nos feito uma uma contribuição na década de 50 onde se podia fazer a circulação extra-corpórea etc eu quero que apareça na minha imagem também bom e no caso da das máquinas mais recentes a do meio é uma HL20 da Marquê e a da direita que o Fiorelli já mostrou a S5 da Stockers é extremamente importante que a gente procure incorporar aqui no Brasil os avanços mais recentes e cada um tem que incorporar dentro da sua possibilidade e isso é o mundo todo que nós temos que seguir quer dizer não dá para simplesmente dizer assim ó eu estou no básico e o básico está bom não nós temos que progressivamente crescer em todas as áreas e nessa corpórea principalmente nessa corpórea houve na produção dos descartáveis houve uma mudança significativa nos últimos anos primeiro todos os descartáveis hoje o circuito extra-corpóreo visa uma redução de prime mais do que isso material com revestimento biocompatível reduzindo adesão de plaquetas do sistema redução da superfície de contato diminuição da reação inflamatória filtros arteriais acoplados linhas pré-montadas novas técnicas principalmente minissec tentando simplificar o processo mas nós temos que pensar que a alta tecnologia hoje nos induz necessariamente a uma série de avanços que tem que ser incorporados ao que nós já temos para obter melhor segurança as máquinas são moduladas o central de gestão de alarmes é fundamental uma bateria de longa duração baterias que permitam ficar 90 minutos pelo menos em circulação extra-corpórea sem a luz central acessórios de segurança sensores e aí eu digo sensores de bolha sensores para pressão sensores de nível sensores de temperatura oclusão venosa eletrônica medição lines de hematóxico saturação venosa trocador de calor todos esses sensores eles são necessariamente devem ser necessariamente incorporados outra coisa que nós temos que pensar os painéis hoje parece uma coisa distante mas que nada está sendo a eletrônica está sendo progressivamente desenvolvida em torno da circulação extra-corpórea procurando sofisticar a central de informações que nós temos uma máquina uma máquina extra-corpórea está se tornando cada vez mais um sistema computadorizado então o painel modulado touchscreen pode ser facilmente incorporado inclusive nas nossas máquinas nacionais e permitindo possibilidade de interligação entre os dispositivos de monitorização e integração principalmente anestesista com perfusão isso é extremamente importante o NIRS por exemplo que o Fiorelli já citou que é essa oximetria cerebral pode ser incorporada ao sistema extra-corpórea e o próprio perfusionista ter em sua frente esses dados extremamente importantes outra coisa controle de pressão medir e exibir pressão no circuito extra-corpórea isso é uma coisa que nós progressivamente estamos fazendo cada vez mais medir a pressão no circuito extra-corpórea pré e pós-membrana isso é uma incorporação que dá uma segurança muito grande porque a averiguação dos gradientes de pressão para controle de detecção de possíveis problemas melhoram certamente a segurança controle da perfusão com pressão ajustável constante são todos os dados que nós nessas máquinas modernas temos já organizados mas que nós temos que incorporar progressivamente até nas máquinas mais antigas controle da cardiopergia medir pressão volume fluxo preciso tempo de infusão de temperatura principalmente em crianças operação automática com dose pré-definida na pediatria é fundamental também e aí vem uma série de outras incorporações tecnológicas observem no 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 círculo vermelho oclusor de linha arterial é um oclusor que fecha a linha arterial em segundos reduzindo o risco de embolia aérea ele desliga a bomba centrífuga em segundos então quando ele detecta algum tipo de êmbolo ele desliga sensor de nível monitor de nível controla o nível sanguíneo do reservatório é ali em azul é o círculo azul que aparece na parte de baixo do oxigenador sensor de bolhas ele detecta bolhas e micro bolhas de ar no circuito corpóreo ele também aparece ali em verde são componentes que nós temos que procurar acrescentar para maior segurança no procedimento bom o Big Air o Big Air é um negócio interessante porque fica na frente do perfusionista a integração de informações de hematócrito saturação venosa e temperatura venosa o Big Air ele pode ser conectado aos demais aparelhos de gasometria e também até de anticoagulação perdão aparelhos de coagulação do sistema ele é extremamente útil e na realidade foram avanços tecnológicos feitos em laboratórios em laboratórios de eletrônica bom este por exemplo foi um avanço fantástico nós até agora sempre usamos blenders manuais e blenders que tem uma certa margem de erro para os gases agora se incorpora os blenders eletrônicos e com maior precisão principalmente para pacientes neonatos onde muitas vezes misturadores usuais por não possuírem graduações menores acabam levando muito CO2 ao sistema eu estou aqui sentado na frente de uma máquina me sentindo sentado numa Ferrari eu sou para quem não sabe eu paguei a minha faculdade de medicina fazendo perfusão então quando eu consigo botar no serviço uma máquina dessas e incorporar esse tipo de informação nós temos então HL20 por exemplo nas crianças e aqui uma imagem dos adultos isso nos dá uma segurança muito grande saber que nós evoluímos daquela situação inicial da década de 70 é o seguinte outra coisa também que no Brasil se desenvolveu pouco são trocadores de calor mais sofisticados por exemplo tanques de água individuais tanto para água quente quanto para água fria sem uso de gelo ou seja todos nós sabemos que nós temos geladeira em casa que faz gelo então a incorporação desse processo no sistema de trocador de calor é extremamente interessante porque mantém a temperatura do paciente do sistema da circulação extra corpórea temperatura da cardioplegia e temperatura do colchão térmico onde o paciente está envolvido e nós podemos fazer isso independentemente em três vias diferentes ultrafiltração da circulação extra corpórea essa é uma uma cresce muito importante a ultrafiltração convencional que se processa durante a circulação extra corpórea que é um método muito simples o ultrafiltro são bem disponíveis no mercado é um avanço importante para retirar de líquido principalmente de pacientes que chegam muito congestos à cirurgia ou mesmo em situações de transplante onde o paciente tem que ser melhorado para a fase de retorno ao batimento com o coração novo e a ultrafiltração modificada que é realizada após o final da perfusão que é usada em crianças funciona muito bem na remoção de certos agentes participam ativamente da resposta inflamatória reduz a resposta inflamatória pode ser usado em pacientes adultos também em pacientes com hematócto baixo isso tudo faz parte de uma nova incorporação tecnológica que na realidade essa já é muito conhecida e já deixou de ser nova e é muito importante que a gente tenha a possibilidade de utilizar nós temos sistemas gerenciais hoje que estão sendo estudados para incorporar todas as informações para que o perfusionista tenha um computador na sua frente e possa utilizar todas as informações que vem do anestesista assim como também as informações que ele tem em suas mãos mas um sistema simples que nós desenvolvemos que funciona muito bem é um tablet como a tabela de Excel onde além dos cálculos de fluxo hemodiluição circulação extracorpórea vem sendo aprimorada para cálculos durante o procedimento você vai dinamicamente calculando seus fluxos etc durante o procedimento e integrar inclusive cálculos de resistência vascular cálculos de resistência arterial ou oxigenação arterial e venosa administração de drogas e pode até ser interligado o sistema do hospital para maior informação isso nós podemos sofisticar o Fiorelli já apresentou o sistema de autotransfusão isso faz parte da atividade também da circulação extracorpórea a retirada de catabólicos etc líquidos etc ao final da perfusão parte ativa da atuação do perfusionista nós temos aqui Medtronic a Livanova e a Fresenio são os dois os três principais disponíveis no mercado o laboratório de coagulação no bloco cirúrgico é fundamental esse laboratório nós temos no bloco cirúrgico tanto do hospital de adultos quanto do hospital pediátrico que nós atuamos em dois hospitais com duas equipes diferentes uma equipe pediátrica no hospital Santo Antônio da criança que faz cirurgia extracorpórea e faz cirurgia cardíaca são 420 casos anuais e lá nós temos dentro do bloco cirúrgico dentro da sala de cirurgia o Multiplates o Rotem e o Hemocron que nos dão as informações básicas para utilização e também no hospital São Francisco na área de adultos nós temos todos esses equipamentos também disponíveis durante a cirurgia além de oximetria além da online oximetria gasometrias etc eletrólitos e tudo obtidos tranquilamente agora tem dois suportes transoperatórios que são extremamente úteis um é o ecotransofágico que nós progressivamente temos que incorporar cada vez mais ele serve não só para corrigir ou para aferir a qualidade da correção que se fez mas ele serve também para dar uma melhor agregação do anestesista ao processo de cirúrgico pode-se fazer certamente uma rápida no final da perfusão uma rápida aferição da função ventricular etc a gente tem usado muito ecotransofágico no final do procedimento e em cima vocês veem que tem uma tela uma imagem de câmera essa é a câmera cirúrgica que que passa toda a cirurgia e que tem acesso a todos o anestesista assiste a cirurgia o segundo terceiro auxiliar que não enxergo lá dentro do tórax assistem daí também acompanham a cirurgia daí mas principalmente o perfusionista ele tem uma ideia de como o processo cirúrgico está andando ou seja todos estão conectados com o campo cirúrgico isso é fundamental anestesista perfusionista e e os auxiliares que estão mais distantes também bom sofisticação anestésica já foi falado aqui mas eu gostaria de mencionar um aparelho de anestesia digital que hoje pode fazer uma entrega mais segura de gases anestésicos evitando sobredose ou esse monitor hemodinâmico flotrac esse é extremamente importante porque ele monitora a estabilidade hemodinâmica e informa em tempo real o débito cardíaco resistência vascular sistêmica volúcio sistêmico e responsabilidade a volume nós usamos em toda cirurgia esse tipo de monitor isso pode ser incorporado também nas bombas mais recentes tipo essa da Stockert a informação para que o próprio perfusionista também acesse além de videolaringoscópio para intubação traqueal e mais do que isto na sofisticação anestésica o BIS que já foi citado para o nível de consciência e o oxímetro em voz que também é oximetria cerebral pelo NIRS que é extremamente importante para melhorar a nossa situação agora eu quero mencionar o fato de que quem faz transplante cardíaco tem que fazer uma incorporação que nós fizemos recentemente e que deu um resultado fantástico principalmente para corações buscados a longa distância chegam a sala já com três horas e meia de anóxia então retirada do coração com sistema de cardioplegia com controle de pressão e fluxo nós incorporamos recentemente a ida do perfusionista com todo equipamento de infusão de cardioplegia na retirada às vezes voamos longe e podemos então ter mais segurança no último caso tivemos quatro horas e meia de anóxia e pudemos recuperar espontaneamente o batimento então sem dúvida a alta tecnologia nos ajuda além de ecmo de rescate dentro da sala de cirurgia certamente o Canel vai falar sobre isso ecmo de resgate importante para que não se abandone simplesmente um paciente que pode ter chance de recuperação e claro que existem outros sistemas nós temos também na sala o artesíguo que nos facilita muito até para uma correção por cateter de coisas que possam ser feitas de forma híbrida na sala de cirurgia eu sempre levei muito a sério a aquisição de novas tecnologias sempre levei muito a sério eu acho que nós precisamos buscar o máximo do que nós podemos que o nosso dinheiro permite eu acho que isso é um compromisso de cada cirurgião é ter no seu sistema a melhor tecnologia disponível ela pode não ser a mais recente ela pode ter uma certa certo degrau de sofisticação em relação aos centros maiores que tem maior capacidade de captação de recursos etc mas eu acho que tem que ser buscado o melhor nós não podemos ficar simplesmente passivos dentro dessa corpória dizendo assim ah eu tenho a melhor extra corpória do mundo nós nunca vamos ter a melhor extra corpória do mundo porque ela é sempre uma realidade futura ideal como bem colocou Fiorelli nós estamos sempre trabalhando num caminho que é muito longo e esse caminho tem que ser trilhado diariamente muito obrigado a todos obrigado professor Luquez excelente apresentação passo a palavra agora para o Acrisio para que ele possa apresentar o próximo palestrante peço a audiência que comecem enviar suas perguntas no botão QIA questões e respostas que está disponível se podem fazer suas perguntas que ao final da última apresentação todas aquelas que se o tempo for nos permitir nós vamos colocar em discussão e aproveitar um pouco mais da experiência dos dos colegas que hoje estão aqui apresentando esses temas gostaria de chamar o próximo palestrante professor Luiz Fernando Canel que sempre está colaborando aqui conosco sempre que a gente precisa doutor Canel é professor colaborador do departamento de cirurgia cardiovascular da faculdade de medicina da USP é médico assistente do serviço de cirurgia pediátrica da divisão de cirurgia cardiovascular do INCÓ em São Paulo foi presidente da ELSO então é uma pessoa mais do que habilitada para falar do tema a seguir que será o uso da assistência ventricular na cirurgia cardíaca obrigado Canel pode começar boa noite a todos antes de mais nada gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesta noite falando sobre um assunto da qual eu tenho me ouvido muito nesses últimos anos que coube a mim falar sobre a ECMO em cirurgia cardiovascular gostaria de lembrar que a ECMO ela tem um espectro muito maior do que na cirurgia cardiovascular e que eu vou me ater aqui exclusivamente no uso da ECMO na cirurgia cardiovascular a ECMO vem da sigla extracorporeal membrana oxygenation e o que nós temos que lembrar que ela é um sistema na qual nós temos um circuito extracorpóreo com uma bomba hoje é uma bomba centrífuga e um oxidador de membrana que hoje é um oxidador de membrana de polimetipopenteno o sangue é desviado do corpo através dessa bomba centrífuga bombeado através do oxidador que oxigena o sangue e devolvido ao paciente oxidado nós temos basicamente dois tipos de ECMO que vai depender do seu modo de canulação no caso da canulação de uma veia para drenagem esse sangue é drenado para o sistema bombeado através da oxida de membrana e devolvido para uma veia nesse modo nós temos que ter uma função cardíaca normal e a função aqui é apenas oferecer mais oxigênio para o paciente de forma que praticamente é para tratamento dos problemas respiratórios já na ECMO veno arterial que é o que nós vamos nos falar mais aqui hoje que se aplica mais na cirurgia cardiovascular a drenagem é feita através de uma veia o sangue oxenado e devolvido ao corpo através de uma artéria de forma que nós temos além de uma assistência respiratória uma assistência cardiovascular ou assistência circulatória na ECMO veno arterial na cirurgia cardiovascular ela basicamente ela tem a função de ponte para recuperação talvez a maior indicação seja no pós-cardiotomia ou no baixo déficit pós-operatório como consequência da cirurgia na disfunção primária do enxerto no caso do transplante cardíaco ela pode ser usada como ponte para ponte também no caso de um paciente com insuficiência cardíaca crônica que necessita de um dispositivo e ele agudiza a insuficiência cardíaca então nós temos colocamos em ECMO para depois colocar um dispositivo de mais longa duração pode ser usada ainda no ICPR que é uma outra situação na qual o paciente para no pós-operatório uma parada súbita muitas vezes uma parada refratária por uma cruzão de uma ponte por exemplo e aí eu teria uma recuperação da função cardíaca através do chamado ICPR que é a canulação na parada cardíaca ainda poderia ser usado como suporte para procedimentos cirúrgicos ou intervencionistas complexos como por exemplo cirurgia das vias aéreas uma estenose traqueia que precisa de suporte temporário ou em procedimentos com alto risco de complicação na nossa especialidade na cirurgia cardiovascular provavelmente a ECMO pós-cardiotomia é a maior indicação de ECMO que nós encontramos se nós olharmos em termos de indicação de todas as ECMOs realizadas nos Estados Unidos em 2000 e 2012 o pós-cardiotomia que vem mais crescendo é a que é mais utilizada no mundo adulto um levantamento realizado pelo Roberto Larusso da Holanda ele mostrou aí uma revisão de 22 estudos publicados mais de 3 mil pacientes adultos entre 18 e 85 anos o desbame de ECMO nesses pacientes varia de 31 a 76% mas a alta hospitalar chega aí a 16 a 52% existem alguns trabalhos mostrando um resultado muito ruim e isso motivou esse grupo apoiado pela Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiovascular e a própria ELSO no caso o braço europeu que é a Euro-ELSO fazer um estudo é um estudo multicêntrico internacional e a ideia aqui é estudar o que acontece de fato no pós-cardiotomia quais são os fatores de risco de complicações é um estudo que está em andamento e provavelmente nos vai trazer bastante informação a respeito dessa terapia na nossa especialidade qual o racional do uso de ECMO em cirurgia cardiovascular nós sabemos que um coração ele tem uma função de bomba e essa função de bomba permite criar um gradiente pressórico entre os vasos centrais e a circulação periférica a microcirculação no caso da disfunção cardíaca o que vai acontecer o coração ele perde essa capacidade de manter um gradiente de pressão entre os vasos centrais e a microcirculação e com isso ele diminui o fluxo sanguíneo efetivo levando a uma diminuição da oferta de oxigênio tessidual de forma progressiva o que vai comprometer o metabolismo celular e morte da célula se nós olharmos ainda no agravante do choque nós podemos ter uma disfunção direita com PVC elevada e essa PVC elevada além da hipoperfusão piora mais ainda o grau a hipoperfusão tessidual porque se a gente observar que existe um gradiente muito baixo entre as arteriolas e vênula uma pressão de retorno no átrio direito uma pressão venosa alta compromete ainda mais a perfusão tessidual e quem sofre com isso sem dúvida nenhuma toda a parte mesentérica em especial o rim que ele depende muito dessa oferta de oxigênio então o choque com a perfusão e mais uma PVC elevada diminui a oferta de adões e o rim é o primeiro órgão a sentir bastante isso e não é estranho isso o rim ele tem uma capacidade autorregulatória muito importante mas a baixa oferta de oxigênio essa hipóxia medular vai causar lesão renal que é como o Fiorelli mostrou antes um agravante já na circulação essa corpórea por baixa oferta de oxigênio para o rim como é que nós tratamos o choque cardiogênio bom existem praticamente três princípios básicos do tratamento do choque cardiogênio que é primeiro aumentar a oferta de O2 aumentando o débito o conteúdo de oxigênio ou a pressão arterial a redução do consumo de oxigênio no meu cardio de forma que eu descomprimo o ventrículo esquerdo tento diminuir a resistência periférica uso de inotrópicos e ainda uma redução da pressão capilar que seria o terceiro grande braço das terapêuticas no caso da pós-cardiotomia o que a gente sabe é que o uso de drogas tem um limite se nós utilizarmos muitas drogas no final da circulação extracorpórea como mostra esse trabalho já antigo do Samuels mostrando que os pacientes que precisam de drogas vasoativas elevadas no final da cirurgia após a extracorpórea ele tem 80% de chance de morte se forem três drogas ou mais em doses já utilizadas de tal forma que nesses pacientes o ideal seria utilizar um suporte nessa fase crítica da pós-cardiotomia da disfunção pós-cardiotomia e aí a ECMO entra com um papel importante porque ela é um sistema extracorpórea que vai garantir fluxo e oxenação adequada da perfusão antissidual e o nosso foco quando nós utilizamos ECMO é aumentar a oferta de oxigênio antissidual esse é o principal objetivo não é aumentar a pressão nós não estamos aqui falando de pressurização mas sim de oferta de oxigênio antissidual e lembrar que o coração com disfunção ele tem que ter a sua função mínima porque não existe um sistema extracorpóreo que mantém um paciente vivo com o coração parado por muito tempo a não ser a circulação extracorpórea que é usada por algumas horas a ECMO precisa de uma função mínima do coração para que a gente tenha um melhor funcionamento desse sistema quando nós introduzimos a ECMO a ECMO é excelente como a gente viu que ela aumenta a oferta de O2 tecidual porém a pressurização da aorta pelo fluxo da ECMO vai aumentar a resistência ou a pressão na raiz da aorta e com isso aumenta o pós-carga para isso nós precisamos ter um ventrículo esquerdo não muito ruim e iniciar a ECMO precocemente porque nós vamos ter todo o benefício dela ela vai aumentar o O2 tecidual vai descomprimir o lado direito do coração e com isso nós vamos ter um coração com menos sobrecarga se ele tiver uma função ainda adequada quando for instalado a ECMO por outro lado se a gente instalar a ECMO numa função ventricular muito ruim mais tardiamente eu tento várias saídas de circulação extracorpórea o paciente não sai direito aumenta as drogas do volume a hora que eu entro em ECMO essa pressurização de aorta com um ventrículo pior com uma função pior esse aumento da pós-carga vai ser sentida pelo ventrículo e com isso nós vamos ter um aumento da pressão de astróleo final do ventrículo esquerdo consequentemente isso vai piorar o lado direito porque eu vou ter um aumento da pressão pulmonar e um aumento da pressão diastólica final do ventrículo direito eu não vou ter um descanso desse meu coração esse coração vai trabalhar com uma sobrecarga maior e ele precisaria de trabalhar com uma sobrecarga menor por quê? porque a gente sabe que esse coração para se recuperar ele precisa estar descomprimido e essa descompressão a gente conhece muito bem na cirurgia cardíaca que aquele coração vazio batendo ele tem menor consumo de adores testidual e com isso a gente teria uma recuperação melhor desse miocárdio e uma recuperação de função mais efetiva se nós colocarmos esse coração já com uma incapacidade de gerar alguma pressão maior e vencer essa resistência pressórica causada pela ECMO na raiz da horta causada pela pressurização do fluxo da ECMO na horta nós vamos ter nós vamos ter um efeito deletério desse ventrículo ele vai trabalhar com uma sobrecarga maior e isso é ruim quanto pior for a função aquele coração parado com indicação tardia esse cenário vai ser muito pior do que ser um coração com uma função um pouco melhor no início da ECMO e nesses casos a gente além de ECMO vai ter que descomprimir esse ventrículo e como é que a gente vai descomprimir esse ventrículo e aí talvez fica a coisa bastante importante a gente tem que trabalhar com o fluxo mínimo da ECMO evitar aquele overflow trabalhar com vasodilatadores e inotrópicos não devemos dar drogas nesse momento talvez um balão intraórtico associado ajuda bastante como tem mostrado vários estudos e se não conseguir todos esses efeitos pensar numa drenagem do átrio esquerdo que seja transmitral ou até mesmo ventrículo esquerdo ainda a abertura do septo interatrial para que descomprima o ventrículo esquerdo ou ainda mais avançado ainda a colocação de impela ou centrífico a impela tem um papel muito importante no pós-operatório já com tórax fechado para exemplificar isso eu gostaria para finalizar essas últimas imagens eu queria trazer um caso clínico para os senhores para entender como a gente manuseia esse paciente na sala então o paciente de 64 anos ele tem uma cardiopatia isquêmica lesão de tronco diabetes hipertenso com uma fração de injeção já mais baixa de 35% no pré-operatório foi revascularizado com uma mária para descendente anterior ponto de safena para a ventricular posterior e uma ponto de safena para a coronária direita essa é a imagem na saída de sec ele ainda está hipovolêmico começando a reposição mas o senhor vê que ele tem uma pressão baixa de 40 por 19 na saída de sec e queria chamar a atenção dos senhores que a saturação venosa nesse momento que muitas vezes a gente não está monitorizando mas ele mostra uma saturação venosa baixa mostrando que ele não está hemonicamente bem eu tento se eu tiver um eco na sala como foi mostrado aqui é muito importante nesse momento nem sempre a gente consegue ver adequadamente o ventrículo esquerdo e o eco mostra essa disfunção grave do ventrículo esquerdo e um ventrículo direito já um pouco melhor mas praticamente colabado nesse momento eu dou volume para esse paciente aumento a droga a pressão melhora mas com um diferencial de pressão muito ruim mas eu queria que o senhor olhasse aqui do lado direito o débito cardíaco desse paciente aqui está com uma fração de injeção de 6 com um débito de 1.53 uma saturação venosa baixa foi dado o volume droga a pressão venosa aumentou mas olhem o DO2 desse paciente circulado aqui embaixo no canto direito da imagem mostrando que eu tenho um DO2 de 290 ou seja esse paciente está muito mal do ponto de vista imunidâmico esse é o momento de colocar ECMO e colocando ECMO nesse paciente a gente está ver aqui comparando essa coluna roxa é com a ECMO ligada a gente vê já uma melhora ainda progressivamente conforme a imagem vai aparecendo aqui vai haver uma melhora dessa oxigenação a ECMO foi ligada agora nesse momento eu consigo ver agora que com fluxo de 3 litros 4 litros agora começa a melhorar essa DO2 a DO2 vai para 2 mil uma oferta de oxigeno bastante adequada a saturação venosa sobe para 91% aqui voltando no início do quadro por outro lado nós temos que ver que esse paciente aqui esse paciente ele estava com a pressão central uma pressão arterial alta e para melhorar isso eu precisei drenar esse paciente então conforme vocês vão vendo a imagem essa pressão da artéria pulmonar ela vai caindo progressivamente à medida que eu abro aumento vasodilatadores melhoro as condições clínicas do paciente chegando no quadro final então é um paciente que embora a ECMO tenha dado uma melhorada no quadro clínico posteriormente a colocação da ECMO a pressão sobe a pressão pulmonar sobe o capilar sobe e é necessário então fazer alguma manobra e no caso aqui foi colocado um ventre no ventrículo esquerdo isso é o que a gente vê no monitor mas se a gente lembrar do matrix o que há por trás do monitor então vamos ver aqui nessa simulação um ventrículo aqui é uma curva pressão volume mostrando um ventrículo normal a curva verde agora é um ventrículo com uma disfunção ventricular biventricular aguda e o senhor vem aqui do lado direito que esse paciente o DO2 cai bastante é ligado a ECMO agora aparece essa outra curva e na ECMO a gente vê que houve um aumento da pressão ou da pressão final a resistência aumenta com a pressurização da horta e aí foi colocado uma uma cânula no ventrículo esquerdo e nós vemos essa última curva que foi que apareceu na imagem que mostra esse ventrículo descomprimido voltando a uma a trabalhar com uma pressão final do ventrículo esquerdo porque a resistência está caindo mostrando agora isso estaticamente nós temos um coração normal um coração com disfunção aumentando a pressão a disfunção do VE leva essa curva para a direita com isso aumenta a pressão diastólica final esse ventrículo tem uma menor capacidade de gerar pressão e com isso eu tenho uma hipoperfusão tecidual quando eu adiciono a ECMO a curva vai mais para a direita ainda e se eu olhar o ponto da curva ela fica mais alta mostrando que existe um aumento da pós-carga e com isso uma diminuição do volume sistólico quando eu descomprim o ventrículo esquerdo eu diminuo as pressões diminuo os volumes e diminuo o consumo de oxigênio então essa é a sequência que eu tenho que observar sempre quando eu faço uma assistência num ventrículo e saber se ele precisa ou não ser descomprimido adequadamente como mensagem final então que eu gostaria de dizer para vocês e que é muito importante e o que vem melhorando os nossos resultados é que ECMO com certeza de backup ele é um excelente suporte circulatório na disfunção cardíaca aguda ou naquela crônica agudizada ela é de fácil instalação ela promove uma rápida estabilização hemodinâmica tem um baixo custo e permite grande mobilidade intra e extra hospitalar no choque cardiogênico o aumento da oferta ela aumenta a oferta do oxigênio tessidual descomprime o ventrículo esquerdo e diminui o consumo do oxigênio e do miocárdio mas nós temos que observar que a ECMO tem que ser instalada precocemente ainda quando eu tenho uma função ventricular ainda mínima e se eu instalar mais tardiamente eu devo fazer uma descompensão do ventrículo esquerdo sempre que necessário para que esse coração possa se recuperar ainda de perspectivas futuras falando em o que vem por aí eu acredito que nós precisamos ainda como na SEC uma melhor monitorização da ECMO e como é que isso é feito através de equipamentos compactos já com sistema de monitorização incorporados no sistema como é o caso do CardioHelp que eu tenho monitorização contínua de hemoglobina temperatura as pressões são todas monitorizadas num sistema único sem colocar monitores extras ou ainda a utilização de sistema de monitorização em line tanto como é usada na SEC deve ser usada na ECMO com cálculo de oferta de oxigênio consumo de oxigênio como é o caso do Landing da Eurosets o CDI 500 da Terumo e o sistema AM da Spectrum Medical essa era a minha mensagem e espero que a gente consiga conversar bastante para que ninguém me deixe falando sozinho como se eu fosse a voz do Brasil como disse Falcão muito obrigado e estamos abertos à discussão obrigado Caneo excelente apresentação Vinícius vamos para as perguntas né Exato então nós temos algumas perguntas da audiência inicialmente a Laís gostaria de saber do professor Fioreri sobre a monitorização do estado metabólico do VO2 e DO2 com os dados da gasometria arterial e venosa Laís Boa noite obrigado pela pergunta existe a fórmula da da liberação de O2 e acabei até passando rapidamente mas você pode obter e você consegue isso através de uma gasometria você tem o fluxo de de perfusão você tem a gasometria você tem o valor da PO2 mas é importante que tenha também o valor da gasometria venosa para que você saiba qual é a extração de oxigênio ou seja quanto você está dando de oferta em função do próprio fluxo para aquele paciente naquela determinada situação então com a gasometria é possível fazer isso o problema de fazer a gasometria arterial e venosa é que nem sempre em todos os lugares isso acaba sendo feito então você acaba não tendo essa informação nós começamos a fazer isso no Incor depois eu fui chamado no laboratório porque tinha estourado a cota deles de seringa então há necessidade de se fazer um planejamento nisso não tenha dúvida mas é importante que isso seja feito mesmo já no seu próprio planejamento no pré-operatório você consegue fazer isso com bastante tranquilidade porque a fórmula é muito fácil de ser aplicada posso complementar essa pergunta aqui é uma pergunta interessante porque assim o Feorelli mostrou um trabalho do Ranucci que na verdade que se está mais em voga hoje que é o fato de você fazer uma perfusão guiada por metas a perfusão guiada por metas é impossível ser feita sem uma monitorização adequada inline porque não adianta a gente calcular VO2 e DO2 com demora das amostras entre o laboratório e a sala e você ainda saber qual é a hemoglobina para fazer esse cálculo sendo que os parâmetros mudaram de 20 minutos depois quando volta a gasometria o que for mais rápido vai um minuto ou dois minutos e o que se fala hoje é que três minutos de DO2 abaixo do crítico que seria 248 você tem lesão renal irreversível então talvez aqui essa pergunta é interessante dá para a gente calcular existe até calculadoras acho que o pessoal de Recife e o Carlos fez uma calculadora interessante que ele queria comparar com sistemas de monitorização inline mas praticamente mesmo você calculando você não conseguiria fazer uma perfusão digamos assim do nosso século atual você precisaria de uma monitorização mais adequada no mínimo de ter uma hemoglobina contínua monitorizada e se de preferência um monitor de DO2 contínuo que seria no caso um landing ou um sistema M da Spectrum Dr. Pedro Salerno fez uma pergunta para o Dr. Luquezzi ele diz a filosofia da SEC no Brasil é completamente diferente de outros países como mudar esta filosofia onde estar à mercê das empresas em fornecer as máquinas e novas tecnologias É uma boa pergunta Pedro aliás um prazer te ter aí como eu vi também Henrique Murad e Paulo Brofman nós temos uma turma boa nos assistindo eu acho que aqui no Brasil nós começamos a cirurgia cardíaca por inspiração de Zerbini Jatene etc Braille principalmente da forma mais simples possível nós começamos a fazer perfusão com os mecanismos que tínhamos inclusive aquele período que era difícil da importação propiciou que se desenvolvesse a indústria nacional na realidade o nível de exigência passou a ser simplesmente botar em funcionamento a cirurgia cardíaca e não preocupar muito com os resultados isso mudou ao longo do tempo hoje o nosso nível de exigência Pedro é muito maior e a gente tem que exigir das empresas uma melhora em todos os sentidos por exemplo descartáveis o coating dos descartáveis tem que ser realmente biocompatível nós temos que ter não só aqueles plásticos e parinados mas também mais do que isso nós temos que ter segurança de que nós temos bons detectores de bolha bons detectores de êmbolos o nosso nível de exigência tende a cair e a aceitar o que nos fornece aí tem a questão do SUS o SUS é muito mais complicado você não tem como ter um grande vamos dizer assim complexo sofisticado de sensores isso é aquilo então o que nós fizemos aqui foi o seguinte no SUS nós temos o básico todo dentro das nossas possibilidades para até manter a cirurgia de uma forma autossustentável e nos convênios nós procuramos embutir todas as possibilidades de sensores etc para que se possa evoluir e ainda temos uma terceira situação com os pacientes mais diferenciados a gente frequentemente oferece o pacote para eles olha uma circulação mais sofisticada pode ser obtida com os seguintes recursos e daí então ele tem uma taxa extra de sala de cirurgia que ele paga para poder vamos dizer assim ter maior segurança eu acho que nós nós temos que nos habilitar a progredir e estar sempre com o sistema mais complexo e não aceitar que cirurgia cardíaca é simples extracorpórea é simples e o que nós fizemos está bem feito não eu acho que essa aferição tem que ser diária e contínua melhora a contínua do sistema eu posso aumentar um pouco essa pergunta para que o senhor responda quando foi falado aqui que nós temos uma cultura da máquina de stack essa política digamos assim que a gente usa no Brasil nós somos talvez o único país da América Latina que o hospital não compra máquina de stack a minha pergunta o senhor como um administrador assim nessa vida mista digamos assim a cirurgião e um grande administrador diretor de hospital tudo né como é que o senhor vê isso como convencer o administrador a comprar uma máquina de stack adequada que como o Fiorelli mostrou a máquina é universal nós podemos usar qualquer material nela qualquer tubo como convencer o administrador a comprar uma máquina se ele ganha a máquina como convencê-lo a ele fazer a mesma coisa que ele faz com a máquina de anestesia que ele faz com o tomógrafo quer dizer todos os equipamentos no hospital são comprados agora sim a máquina de stack que é uma máquina importantíssima para o resultado e como o Fiorelli mostrou muda muito o resultado como convencer a ele comprar em vez de ganhar eu compro o software e ganho o computador como é que eu faço o inverso bom eu acho que nós temos que mudar a filosofia de gestão dos insumos da cirurgia cardíaca durante muito tempo a gente se submete a essa negociação barata ou seja e da máquina que usa o teu oxigenador o que nós fizemos aqui foi diferente eu vou usar 500 oxigenadores teus tu vai me dar desconto eu vou gerar um recurso maior e eu vou comprar minha máquina e eu vou usar meus sensores eu vou usar minha tecnologia toda essa tecnologia que eu mostrei anestésica etc foi comprada por nós nós eu digo o hospital o hospital fornece essa tecnologia então por exemplo o Flotrec agora tem que incorporar esse negócio não sei o que bom quanto é que custa bom então eu vou negociar com o fornecedor do Flotrec em troca dos sensores e eu vou dizer para eles eu quero comprar mil sensores bom em compensação a máquina que tu vai colocar aqui ela vai ficar incomodada com insumos desse tipo se consegue negociar nessa corpórea é mais complicado porque a sofisticação dessa corpórea por exemplo o S5 o S5 é uma máquina de 200 mil dólares e hoje você sabe quanto é que está o dólar então nós tentamos fazer uma negociação da S5 em troca de oxigenadores e aqui era um compromisso de 5 anos de uso de oxigenador então eu não sei se vou estar vivo daqui a 5 anos como é que eu posso no nome da instituição fazer um compromisso de uso da Livanova 5 anos isso deu uma longa discussão agora também nós interessante que nós conseguimos dinheiro para tanta coisa no hospital e às vezes não conseguimos dinheiro por uma sofisticação dentro do que é necessário vou te dar um exemplo quando nós começamos a mexer com bomba de infusão bomba de infusão parece uma coisa simples a Santa Casa tem lá 10 mil bombas de infusão é um negócio absurdo são 9 hospitais estamos construindo 10 então a negociação da bomba de infusão é feita no nível mais alto porque tem os insumos que vem com a bomba e tem a compra das bombas e aquilo é feito de uma forma muito sofisticada uma licitação muito forte que envolve em primeiro lugar tecnologia a primeira coisa que é definida o tipo de tecnologia que se quer e a partir daí se busca a compra daquela tecnologia não se negocia tecnologia não existe aquele troço vamos pegar essa aqui que é mais baratinha claro que é um Volkswagen antigo coisa e tal mas ele funciona ele é não nós fazemos isso com carrinhos anestésicos todos os nossos nossos carros anestésicos são da qualidade que eu mostrei aí são digitais e todos eles de excelente qualidade nós só compramos aquela linha agora no dia que nós fizemos a primeira compra nós negociamos 10 anos de compra então eu acho que a negociação por parte do gestor tem que mudar o sistema tem que parar de pensar pequeno me dá uma máquina que eu uso o teu obstinador e diz assim não me vende mil obstinadores que eu vou me dar um retorno sobre isso que eu vou comprar a melhor máquina e vou comprar a melhor situação acho que essa mudança filosofia necessária do gestor claro que no meu caso ficou mais simples eu mesmo sou o gestor e eu mesmo sou que negocia hoje mesmo tivemos uma dura negociação de manhã em função do SUS o SUS é outro departamento para poder sobreviver a um hospital operando SUS e nós temos em torno de 45% da nossa produção de cirurgia cardíaca de adulto é SUS e 70% da produção de cirurgia pediátrica é SUS nós temos que cada insumo no SUS ser muito bem negociado e aí nós temos que fazer algumas concessões menos nas crianças nas crianças nós não fazemos concessão a nossa cirurgia pediátrica o Canel sabe muito bem nos dá prejuízo e dá prejuízo em todo mundo até lá no Tio dos de Bossa dá prejuízo então nós temos que ter obviamente uma forma de absorver esse prejuízo eu sei que é complicado eu sei que é difícil mesmo num hospital pequeno essas tentativas tem que ser feitas eu vou te vender o Messa Corpórea de um ano vou te dar o Messa Corpórea de um ano qual é o desconto que tu me dá o que eu vou ter em troca eu acho que esse é o ponto mais importante então dentro dessa perspectiva dessa pergunta tem uma pergunta aqui do do Joaquim Aprijo lá de Terezina que ele é parte dessa pergunta já foi respondida pelo professor Luquez mas ele está dirigindo essa pergunta ao professor Fiorelli em um cenário de escassez de recursos qual medida de melhoria dentre as apresentadas mereceria maior enfoque para implementação Aprijo primeiro parabéns por você pela sua estadia no Icora que foi magnífica é muito difícil essa situação e a primeira coisa que eu acho que tem que tem que ter é uma equipe muito bem formada quanto mais bem formada for a equipe como um todo todo hard team você vai conseguir otimizar melhor como disse o professor Luquezzi os escassos recursos que tem o problema é que nós estamos passando por uma crise já há muitos anos e parece que essa crise é eterna e agora nós estamos ainda com corona que vem coroar essa situação é difícil não tenha dúvida onde falta recurso e principalmente que a cirurgia cardíaca ela é SUS dependente e nós sabemos que o SUS ele tem um valor fixo para cirurgia fica muito difícil e sempre vai acabar tendo um valor negativo e voltando o que foi comentado a sua pergunta se encaixa muito bem a maneira que nós encontramos no Instituto Coração uma vez eu juntei uma pilha de propostas ainda o professor Sérgio era o titular e sem brincadeira vinha até a minha cintura simplesmente aquilo não foi para frente não conseguimos fazer nada e nós estávamos numa situação extremamente complicada porque a nossa engenharia não estava nos mais nos dando suporte porque ela teria que ser fechada e a maneira que se conseguiu foi a situação de incomodato quando você tem uma instituição em que ela é uma prestadora de serviço para o SUS é uma coisa quando você é um hospital público tem um outro fator agravante que principalmente em São Paulo chama-se pregão e o pregão você fica à mercê de fazer um bom edital e as empresas concorrerem e você não tem muito poder de decisão faz parte do jogo queria direcionar uma pergunta para o Canel do André Guimarães e até incrementar um pouco o André pergunta qual a melhor forma de descomprimir o ventrículo esquerdo então Canel ampliando um pouquinho mostrou aquela projeção onde você diz os passos mas eu quero saber no seu serviço qual é a sua rotina supondo que as medidas não invasivas não tem um surtido efeito qual é a sua forma de descomprimir o VR abre o ato esquerdo implanta uma cânula no ato esquerdo abre a C&A perdão enfim qual é a sua postura se as medidas conservadoras não resolveram e você tem que descomprimir tem uma pergunta aqui também até que ele coloca se usaria só assistência ventricular esquerda nesse caso que foi mostrado aqui eu vou responder as duas coisas a melhor forma de descomprimir nós estamos falando de cirurgia cardiovascular então nós estamos falando de tórax aberto no tórax aberto é muito mais fácil você colocar uma cânula no ato esquerdo já de cara caso você tenha uma função limítrofe isso uma disfunção biventricular que talvez seja a forma mais efetiva e se tiver uma situação muito muito ruim com o ventrículo parado praticamente descomprimir o ventrículo esquerdo pela ponta do ventrículo esquerdo é uma opção boa também é claro que isso aí como eu falei a ECMO não é apenas ECMO no pós-cardiotomia mas eu diria assim no pós-cardiotomia uma cânula do ato esquerdo resolve na maioria das vezes se você entrar na sala com essa solução então eu coloquei a ECMO na sala talvez a melhor opção num ventrículo que não está descomprimindo direito e você consegue ver logo que você entrou em ECMO que a pressão de drenagem está muito negativa você não está conseguindo dar fluxo então descomprimir pelo ato esquerdo é uma boa solução usar bastante vasodilatador e diminuir drogas vasoconstritoras eu acho que isso é outra coisa importante também muita gente você está com aquelas drogas não está mantendo pressão e você quer pressão a gente não quer pressão a gente quer a oferta de O2 adequada e um ventrículo descomprimido é isso que você quer na ECMO então assim nessa situação a melhor coisa é ventrículo átrio esquerdo agora tórax fechado é um paciente que antes da cirurgia aconteceu um problema a coisa muda um pouco de figura se for logo no início o balão ajuda numa disfunção não muito grave e se for uma disfunção muito muito acentuada eu teria que a melhor descompressão sem dúvida nenhuma é através de Impela associada àquele paciente de choque cardiogênico que é um dispositivo muito caro e nem todo mundo vai estar com ele disponível facilmente se você instalar num paciente que você está precisando de drenar ainda descomprimir o ventrículo esquerdo uma outra opção é fazer através de uma minitoractomia ou através de uma esternotomia parcial a canulação do átrio esquerdo ou na minitoractomia a canulação do ventrículo esquerdo talvez essas sejam as vantagens e complementando aí a situação nesse doente pós-cardiotomia que tem uma disfunção isolada do ventrículo esquerdo uma bomba centrífuga é melhor do que uma recima então você canular o ventrículo esquerdo com uma bomba centrífuga se tiver uma disfunção um pouco mais acentuada uma canula na ponta do ventrículo esquerdo para aspirar e uma outra canula na horta para devolver acho que seria esse o cenário podemos discutir um pouco mais a respeito disso mas resumidamente na minha prática a maior parte dos ventros nossos são crianças que a gente coloca geralmente a gente deixa uma ceia aberta no pós-transplante geralmente a gente coloca sistema de disfunção primária de enxerto muitas vezes a gente já deixa uma canula na aurícula esquerda associada Canel eu tenho uma pergunta aqui quando você associaria o balão intraórtico a ECMO então o balão intraórtico no tórax fechado é uma boa opção num choque cardiogênico no meio inicial você tem que o que você precisa é ter um coração que tenha uma função mínima para vencer a resistência causada pela personalização da ECMO na horta então o balão teria essa vantagem num choque inicial e no pós se ele já entra na sala com o balão você manteria o balão nesse momento caso contrário provavelmente pós-cardiotomia é mais tranquilo uma drenagem da aurícula esquerda e o que vai descomprimir melhor esse ventrículo eu gostaria de fazer e complementar aquela pergunta feita anteriormente sobre que tipo de recursos a gente investiria em primeiro lugar eu acho que tem algumas coisas práticas por exemplo sem dúvida uma bomba rotatória é o melhor avanço que nós podemos ter hoje tanto em adulto quanto em criança eu acho que assim a perfusão melhora sem dúvida segunda coisa que eu acho que tem que se pensar ter oximetria na sala ter uma gasometria na sala hoje tem dispositivos pequenos que não são muito caros com umas cuvetes que também não são muito caras e que a gente pode incorporar o custo e isso faz diferença ter um resultado de imediato na sala eu acho que essas duas coisas são importantes outra coisa usar um oxigenador que tenha não só sido bem negociado pela direção ou pelo gestor mas que atenda realmente a tua tecnologia atenda a tecnologia recente então por sorte aqui no Brasil nós estamos bem equipados nisso nós temos boa oferta de materiais e os oxigenadores estão mais ou menos se equivalendo em preços um pouco mais um pouco menos se consegue ter não dá para ser inventar coisas começar com coisas que não tenham uma boa estrutura sofisticada de plástico de coaching etc eu acho que a anestesia é fundamental anestesia o Fiorelli começou respondendo isso eu acho que o Carmel também a coisa mais importante é investir no anestesista e no perfusionista se eu tivesse que começar um serviço lá em no Bitoque no interior do Rio Grande eu começaria levando o meu melhor anestesista o meu melhor perfusionista para começar junto comigo eu acho que o recurso humano aqui é indispensável e algumas coisas mais de monitorização na zometria na sala e um sistema dessa corpórea bem razoável de acesso vamos dizer assim ao SUS dentro dos parâmetros que o SUS permite já que o senhor tocou nesse assunto de novo eu também eu queria responder essa pergunta já que voltamos eu concordo plenamente com o senhor a melhor a primeira coisa que eu faria é comprar uma boa máquina de perfusão porque assim com a boa máquina de perfusão da minha propriedade eu poderia usar o oxenador que eu quisesse por um valor muito menor então assim de preferência que essa máquina tivesse servo controle quando a gente fala muito de máquina assim a máquina servocontrolada ela não substitui nunca o perfusionista mas ela ajuda o perfusionista uma bolha de ar jamais a máquina o perfusionista consegue parar e a máquina consegue ela é mais rápida porque ela é feita por aquilo então eu acho que quando a gente estudou um pouco segurança em cirurgia quando a gente fala em segurança segurança é ter um sistema automatizado que faça diminui as falhas humanas e com isso eu vou ter um perfusionista com mais tempo para poder pensar na perfusão conduzir uma perfusão de forma mais adequada então com certeza acho que comprar a máquina eu também seria a primeira coisa se eu já tivesse a máquina e tudo mais eu acho que aí tem uma coisa que o senhor falou que é importante assim a própria Braille no Brasil com certeza ela consegue desenvolver uma máquina servocontrolada com todo o material mas a pergunta que eles já fizeram para mim inclusive quem vai comprar essa máquina eu vou ter que dar essa máquina para alguém então assim e aí acho que a gente precisa mudar o modelo de negócio isso aí não tem como continuar ou ter uma cirurgia adequada com esse modelo de negócio e mais uma coisa que acho que é importante que é uma coisa que a gente está trabalhando o Ferreira está até envolvido nesse estudo que é a história da insuficiência renal a insuficiência renal custa para o hospital muito caro a gente tem 30% de insuficiência renal e uma porcentagem dessa insuficiência renal é dialítica às vezes no INCOR não tem máquina de diálise porque tem muita muita gente fazendo insuficiência renal no pós-operatório e isso é consequência de uma perfusão subótima nós temos oferta de oxigênio baixa durante a séquia então assim uma monitorização mais adequada no intra-operatório é muito importante as gasometrias nós temos que mudar a nossa maneira de operar muitas vezes trabalhar com fluxo mais alto o anestesista tem que vasilatar mais o doente pressão não é tudo em perfusão então assim nós temos várias coisas a ser incorporadas nesse sentido mas com certeza se a gente quiser mudar a nossa qualidade fazer uma medicina mais eficiente mais barata é melhorar a nossa perfusão outra coisa Carnel gostei muito do que você falou outra coisa uma máquina que tenha bateria que não deixa imagina uma falta de luz numa sala de cirurgia e isso acontece muito hospital menor não tem gerador próprio e isso então é uma coisa que é inegociável uma máquina que tenha condições de bom serviço que existe que existe uma boa manutenção fundamental ter uma boa manutenção então se o Braille em determinado momento e nós conversamos isso com o Braille muito tempo para de dar a máquina não dá mais máquina vende a máquina ou então é o seguinte tu dá a caixa da máquina e o resto de tudo nós pagamos e começa a botar sensor em cima começa a botar nós pagamos sensor pagamos o resto então isso aí essa filosofia tem que mudar no Brasil não tem como claro que muita gente sobrevive hoje porque o Braille conseguiu montar isso e permitiu que isso acontecesse mas eu acho que nós não podemos parar aí nós temos que ir adiante e pressionar nossos hospitais principalmente os hospitais privados o hospital público que faz licitação é não deixar entrar porcaria na licitação é brigar por uma tecnologia de ponta para que não haja eu vejo por exemplo nós temos 200 respiradores dentro da Santa Casa de Porto Alegre esses 200 respiradores são todos nível A porque eles foram comprados com uma assistência tecnológica fantástica ou seja se exigiu uma tecnologia maior e na hora da compra claro que quem vai comprar 200 respiradores tem mais vantagem do que o cara que vai comprar um então nessa pandemia nós não precisamos de um respirador então essas coisas todas cada um serviço grande isso muda muito mas eu acho que tem que usar a mesma filosofia do serviço grande no serviço pequeno e mudar a filosofia e realmente eu acho que um bom investimento se eu tivesse que começar em algum lugar hoje seria o único empréstimo que eu faria no banco comprar uma boa máquina doutor para os painelistas um dos grandes problemas na evolução das rotinas em circulação extracorpórea está relacionado com a forma como os dados são registrados eu queria saber a experiência do professor Luquez e do Caneo junto com o Fiorelli sobre a capta perfusão se vocês fazem esse registro se vocês guardam esses dados eletronicamente ou se a rotina é feita naqueles formulários por escrito onde o perfusionista anota que sempre são falhos o que é que vocês poderiam como é que funciona no serviço de vocês boa pergunta a Cris nós trabalhamos com acho que com todos com aquela famosa ficha de perfusão que é preenchida pelo perfusionista e depois nós deixamos arquivada mas recentemente o sistema de informática do INCOR ele fez uma reformulação nós adaptamos o sistema para que a gente pudesse incorporar dentro do próprio prontuário eletrônico o maior número de informações vamos ver o sistema está começando nós já conseguimos colocar várias informações passam por problemas de ordem técnica que eu digo o anestesista ele está atuando e ele já está preenchendo a ficha o perfusionista ele está preenchendo a ficha depois ao término pegar essas fichas e transcrever todos esses dados é uma coisa mais complexa então o que nós fizemos sintetizamos e colocamos as informações que são mais importantes são mais relevantes isso se você quiser depois ter um banco de dados para querer fazer um levantamento se de qualquer forma a ficha ainda continua sendo o ponto mais importante para ficar dentro do prontuário nós não temos todas e nós fizemos aí é voltamos no ponto de partida se você tem uma boa máquina que consegue passar essas informações já diretamente para o sistema e isso tem não só a máquina mas como o próprio TCA enfim então isso já fica incorporado dentro do próprio prontuário mas ainda a coisa é feita pela metade pelo menos dentro do Instituto Coração no momento bom nós estamos fazendo uma migração agora nós sempre tivemos ficha de perfusão e a gente se considerava bom em ficha de perfusão mas isso não adianta ficha de perfusão fica um monte de papel aí aí incorpora na papelada do paciente mas nós estamos migrando para prontuário eletrônico então não tem mais papel o arquivo do hospital hoje passou a ser um computador bom isso nos obrigou a ter no TASI que é o nosso sistema de computação ter o mínimo de informação da perfusão então ao final da perfusão a ficha essa tem um sumário que vai para dentro do TASI isso fica no sistema só que agora nós estamos migrando para um sistema com tablet que eu cheguei a mostrar aí nós estamos tentando desenvolver no tablet uma ficha de perfusão que seja razoavelmente completa que use-se o tablet também para cálculos durante a perfusão e para aferição de coisas mas que sobre alguma coisa para ser transferido eletronicamente para o TASI estamos trabalhando nisso agora eu acho que isso vai ser uma solução o perfusionista com o seu tablet mandando as informações para o sistema do hospital sem passar em papel e coisas que valem mas ainda é o futuro estamos um híbrido entre ficha de papel e transcrição com o TASI eu queria comentar o que o Fiorelli falou que eu acho bem interessante nós temos o Fiorelli acho que o programa de perfusão já há muito tempo no Incor mas existe uma dificuldade enorme ele passou por uma reformulação agora mas talvez a coisa mais difícil eu não fui perfusionista como o Dr. Luquezzi falou mas eu já sentei na perfusão eu lembro que na minha residência a gente passava tinha um estágio que o Fiorelli coordenava lá que a gente fazia perfusão e sentava lá no lugar do perfusionista e é muito estressante você ficar controlando o nível prestando atenção no nível e preenchendo um computador então assim eu diria que se a gente não der o primeiro passo que é ter uma máquina com todos os critérios de segurança que permita que você saia da máquina e a máquina olhe o nível para você olhe a entrada de bolha para você você vai de fato conseguir preencher papel durante a sec ou preencher um computador o computador tem que estar do teu lado então assim é o que você vê fora quem tem sistema eletrônico e lembrar que esse sistema eletrônico ele está conectado com todo o resto da sala inclusive com a ficha da anestesia então quando você faz uma avaliação depois do caso para saber o que aconteceu durante a perfusão e durante o ato cirúrgico é muita informação nós estamos acho que muito distante disso porque está faltando o primeiro ponto que é ter uma máquina com um servo controlado adequada para liberar os grilhões do perfusionista que fica amarrado na máquina olhando o nível então acho que precisamos com certeza dar esse primeiro passo para depois pensar em qualquer coisa passa a ser híbrido como foi falado meio a meio você faz um pouco papel um pouco no computador caso contrário você não consegue andar para frente e um outro ponto é a própria plataforma onde o programa é montado que nós temos hoje diferentes programas foi dito tem o TASI tem o MV lá no INCOR nós temos o programa do INCOR só que o programa é montado em cima de uma plataforma que a medida que o tempo vai passando essa plataforma acaba ficando obsoleta e a tecnologia dos equipamentos sendo muito mais rápida então também houve tem essas dificuldades na manipulação agora mais recente para tentar passar alguns dados não foi fácil junto com o próprio grupo da informática eu acho que foi um encontro virtual muito interessante discutimos tive a oportunidade de ouvir diferentes opiniões sobre um tema que é o dia a dia do cirurgião nós sempre vamos precisar da circulação extracorpórea em algumas situações da ECMO nos pacientes mais difíceis de serem manejados então agradecer de novo as brilhantes apresentações do professor Luquezi do professor Fiorelli do professor Caneu agradecer a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular por dar essa oportunidade desse encontro no nome do presidente o Eduardo Rocha o diretor científico Henrique Murad diretor de educação Rui Almeida e a equipe gerencial da sociedade com a Merit a Sandra a Elenilda a Camila sem elas nada disso é possível acontecer e ao apoio da Livanova que também contribuiu para que esse webinar importante pudesse acontecer hoje obrigado a todos nós tivemos uma audiência fantástica 217 pessoas chegaram a estar conectadas conosco eu tenho a agradecer obrigado a todos boa noite boa noite boa noite muito obrigado por tudo até a próxima Obrigado.